A neve regressou a Nova Iorque. Esperam-se acumulações de 6 a 10 polegadas em toda a área triestatal. Aqui em New Jersey, 6 a 8 polegadas. Neste momento, no sul de New Jersey, a acumulação é maior e espera-se que, pelas 11 da manhã, o norte de New Jersey, onde nos encontramos neste momento, seja a área mais afetada. Em Connecticut, as acumulações serão da ordem de 4 a 8 polegadas e na cidade de Nova Iorque, de 6 a 10 polegadas. Esta tempestade tem a particularidade de se estender até a tarde de amanhã, sexta-feira. Em todos os Estados Unidos, há cerca de 100 milhões de americanos afetados por esta ola de mau tempo. Estados como o Texas, Oklahoma, a área de Chicago e agora a área do Norte-Iste são as mais afetadas. Aqui em New York, é caso para dizer que a neve, como diz José Cid, já chegou a Nova Iorque. Nova Iorque